Nubank confirma que vai dar R$ 200 para quem usar essa opção em 2021. O Nubank vai dar R$ 200 para quem usar esta nova opção em 2021. A Fintech liberou uma nova opção para os seus clientes, o chamado Contactless. Trata-se do pagamento por aproximação com o cartão de crédito. Agora, o valor limite liberado pelo Nubank para pagamento sem senha passou a ser de R$ 200. Por meio do aplicativo do Banco Digital o cliente deverá reajustar o limite do cartão de crédito. Todavia, é importante destacar que não há opção de correção do limite do crédito por aproximação. Sendo assim, cabe ao cliente decidir em ter o novo limite liberado na funcionalidade ou desativar a função. A nova possibilidade permite que os pagamentos aconteçam apenas por aproximação, sem a necessidade de inserir a ferramenta na maquininha e colocar a senha. Essa funcionalidade vale para as modalidades crédito e débito. A ativação da função vai acontecer de maneira imediata. Ou seja, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após disso, o cliente poderá usar a tecnologia quando quiser, desde que o estabelecimento disponibilize o equipamento compatível. Vale lembrar que as compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200. Quem não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos. Acesse o aplicativo Nubank e clique na seta abaixo do seu nome. Escolha a opção Configurar cartão. Desative compras por aproximação pronto, seguindo os três passos acima. A função contactless do cartão de crédito será desativada da conta do cliente. Limite disponibilizado pelo Nubank No que se refere ao limite do cartão da Nubank, o algoritmo do banco avalia o crédito é constantemente alimentado com novas informações. Buscamos sempre mais dados de mercado para nos ajudar a tomar decisões melhores para o perfil de cada cliente e, com frequência, fazemos novas análises na nossa base para dar aumentos de limites proativos, por exemplo, diz a Nubank. A partir do momento que alguém é aprovado para o cartão Nubank, a Fintech faz uma projeção dos gastos dessa pessoa, com análises de risco, perfil de uso e ainda utiliza de dados externos, como o SCORE, a pontuação usada pelo Serasa, que indica a probabilidade de as pessoas atrasarem ou não o pagamento de uma conta, por exemplo, para definir um patamar inicial e seguro de crédito. Esse processo é feito por um algoritmo, um sistema automatizado que analisa todos esses dados e estabelece um limite inicial. Bem-vindo ao Hora 1. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.